E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas do canal Bichinha Gamer, trazendo aqui mais um tutorial e solução de jogos para vocês E seguinte, a solução de jogo de hoje que eu vou trazer para vocês é do Resident Evil 3 Fan Remake Foi feito aí pela galera, tá? Que é fã de Resident Evil 3 E tá acontecendo esse erro aqui, ó Vocês executam, ó DX12 não é suportado no seu sistema, por favor, tente alterar as chaves para menos DX12 e tal Isso aqui, tá ligado? Aí o que você vai fazer? É bem simples, tá? Tipo, antes de continuar com o tutorial, eu peço para a galera lá do Resident Evil 3 que está fazendo esse Resident Evil 3 E coloque, tipo, para iniciar com o DirectX11, tá? É muito bom isso porque, tipo, se o cara for leigo e não entender bem o que fazer, claro, ele vai procurar no YouTube e tal E se ele não achar solução, aí, e pior que não tem solução no YouTube Eu já procurei solução no YouTube e não tem no YouTube Então, como eu não sou muito leigo, eu meio que eu já saquei como é que você faz para estar abrindo esse Resident Evil 3 aqui, ó Então, é bem simples, tá? Você vai criar um atalho na sua hora de trabalho do executável do Resident Evil 3, tá? Você cria o atalho na sua hora de trabalho Aí você quer o atalho, tá? O que é que você faz? Você vai em propriedades Vem aqui, ó, em destino Aí você dá um espaço, tá? Como eu vou fazer aqui, ó, vai estar assim, ó Você vai estar assim, ó Você vem aqui no finalzinho, tá? Dá um espaço Coloca menos DX11 Eita, botei Tem que ser letra minúscula, tá? DX11 Aí você dá um aplicar aqui, ó Aplicar, ok Aí você executa pelo atalho, tá? Se você for executar, ó Se você for executar aqui pelo executável, ó Vai dar a mesma coisa Você vem aqui pelo atalho que você criou E, voilá Tá aberto aí o Resident Evil 3 Fan Remake, tá? Lembrando que o jogo também está otimizado pra caramba, tá? Está muito otimizado o jogo Eu fiz um teste aqui no meu PC Estou abrindo aqui com After Banner Tem muita opção para você tirar gráfico e tudo mais Para o jogo ficar mais leve ainda Já está carregando aqui, ó Então, galera, é um vídeo super rápido e fácil, tá? Não tem segredo É só você pegar, criar o atalho do jogo E colocar lá na área de trabalho E colocar lá no finalzinho Você dá um espaço Não tem a opção destino Dá um espaço Coloca tracinho DX11, tá? Menos tracinho DX11 Aqui, ó Aí tem muitas opções de gráfico aqui, tá? Podem ver aqui o meu está em HD Eu vou iniciar aqui Resident Evil Fan Remake Remake Fan Game Remake Fan Game Cara, e eu tava falando pra galera aí Que é desenvolvedora Coloca a opção pra inicializar com DX11 Aí você pode trocar lá dentro do jogo Então seria muito da hora você fazer isso aí Você coloca pra iniciar DX11 Pra sempre que a galera já abrir já Entrar de cara, né? Olha, ó Tá rodando É, tá rodando um pouco É porque também eu tô gravando com OBS Né, galera? Tô gravando a tela inteira do OBS aqui Então Ó, os gráficos tá no baixo aqui, tá? Tá em primeira pessoa aqui, tá? Você sai aqui já, ó Mas tá muito leve o jogo, tá? Porque eu tô gravando com OBS Mas aqui ele bate 60 frames aqui Moto terceira pessoa Vou colocar aqui, tá? Agora, meu velho Vou mostrar um negócio meio esquisito pra vocês aqui, ó Um negócio que é muito esquisito mesmo, tá ligado? Jogo feito de fan para fan Olha a cara da Jill, velho Olha a cara da Jill, velho Como tá esquisita Aí você pode corrigir aqui, ó Você pode dar uma aumentada aqui no... Velho, agora me fala Por que que isso aqui tá ativando... Ah, não Isso aqui não ativou agora, não É... Folagem, Shell, do ponto Via Distância Qualidade Pronto, eu vou deixar aqui no... Eu vou deixar no high Ó, já mudou, ó O rosto dela já deu uma mudada já Então é meio que isso aqui, tá ligado? Ó, deixa eu ver Epic Textura eu vou deixar abaixo mesmo No baixo Acho que é só via o Distance E isso aqui, ó Vou deixar em... Vou deixar em... E vou deixar em 60 Em 76, vai Olha aí, ó Mas, velho, tá bonito Tá rodando no meu PC, tá, ó Não tá com FPS legal Porque eu tô gravando, velho Sem o OBS aqui O bicho fica 60 frames aqui, velho Mas eu não sei por que Gravando com OBS Ele fica com esse... Com esse FPS baixo, tá Mas depois eu mostro Um sprint pra vocês aí só Pronto, 56 Médio Aí, ó Bora aí, ó Eita caramba, doido Caramba, rumo de zumbi ali Doido Ixi Maria Mas como eu falei pra vocês, tá, galera Tô gravando a tela inteira aqui Não tô gravando só o jogo Então por isso que tá pesando pra caramba Mas sem gravar, velho Tá rodando uma delícia aqui, velho No PC Tá rodando Bom pra caramba E você tem muita opção Pra você tirar ali de gráfico Pra você ter um desempenho melhor E você consegue jogar Até com um jogo bonitinho Tipo, mesmo sem sombra Sem nada A resolução Se você aumentar a resolução ali Rapaz Aqui deu um lagzinho Aqui é porque carregou Eu acho Ó, o jogo tá rodando, né Abriu aqui no meu PC Como é que sobe? Como é que sobe? Ah, não é O que é isso? Uma de zumbida Ó, velho Tá Ei, na moral Eu tô achando muito leve Na moral mesmo Claro, eu posso abaixar a resolução aqui Se eu quiser, né Ó Vamos baixar a resolução Bora pra ver Vamos botar M24 pra ver Vamos ganhar mais um FPS Aí, né Agora esse negócio de rate Isso aqui tá me deixando puto Toda aqui eu vou a coisa Velho O OBS que tá sugando, velho A Desempenho do jogo Na moral mesmo É o OBS que tá sugando, velho Porque eu abri aqui Tava rodando 60 frames Tranquilo aqui Mas quando você Abre o OBS pra gravar O desempenho cai Bastante Agora eu não sei porquê Fazer live Eu não vou conseguir fazer live, né Desse jogo aqui, infelizmente Mas jogar de boas Se for por jogar e zerar de boas Em 28 de setembro De madrugada A cidade foi dominada Pelos monstros Eu não sei como, mas A dublagem tá massa, viu Eu ainda Continuo Viva Bem, temos que sair daqui O quê? Do que você acha que está falando? Eu acabei de perder minha filha lá fora Como você atreve a me dizer pra voltar lá? Tá tudo preto Eu sinto muito por sua filha Mas não vai aparecer nenhuma ajuda Temos que sair Não Eu não vou a lugar nenhum Eu prefiro morrer de fome aqui A ser devorado por um daqueles monstros Então Deixe-me em paz Aí, deixa a tela preta Então, tipo É, velho Mas o jogo tá Tá bonito, viu Pena que Pena que tá pesado Por conta do Frame limite 90 Vezinho Tudo no low aqui No low, ó Tá tudo no low, tá vendo? Tá tudo no low Agora se eu aumentar a resolução Olha como fica bonito Olha, se eu aumentar a resolução Olha como fica bonito Só que o FPS cai pra caramba, né? Você fica sem FPS praticamente, ó Você fica sem FPS Mas, caramba Não vou dizer que não tá rodando Mas eu pensei que tá rodando, né? Deixa eu ver aqui Resolução escala E 4 Agora, quando você aperta em aplicar, ó A parada ali do Ray Tracing ativa Ó Eu posso fazer um overclock aqui Só pra ver aqui como é que fica Então é isso, tá, galera? Vou encerrar por aqui, tá? Eu fiz alguns testes aqui Pra ver se consegui um FPS a mais Mostrei a vocês como é que resolve o erro É... Do DirectX 12 Em relação ao Ray Tracing Fan Remake, né? E valeu, falou Aquele forte abraço É nóis, hein? Fui!